No dia 14 de dezembro de 2000, o papai partia para a casa do pai. E eu, estando em Roma, não pude participar. Ontem, dia 14, nós celebramos um ano da sua morte, rezamos por ele e ainda não estive no Brasil. Hoje, dia 15, meu padre Edinaldo celebra uma missa na casa de mamãe, em sufragio da alma de papai. E se reunirá toda a família, todos os parentes, muita gente, porque é uma família grande, imensa, uma das mais bonitas, das mais lindas do mundo. E eu gostaria de enviar algumas palavras para a minha família. São palavras simples, poucas palavras, mas é com todo o coração. Escrevi uma carta, enviei para minha irmã e, como nem todos conseguem ler, e eu, assim, decidi também fazer esse vídeo. Quem não consegue ler, poderá escutar, me escutar. Meus amados familiares, mamãe, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, cunhados e cunhadas e todos os familiares próximos e distantes, há um ano, papai partiu sem poder voltar. Enquanto ficamos aqui, sentimos a sua ausência, embora sabendo que ele está vivo no lado de Deus. Por isso não perdemos, papai, apenas ele não pode estar conosco, como estava antes. A sua ausência continuará doendo em nossos corações, mas a esperança na ressurreição é a nossa consolação. Eu não pude sofrer junto com vocês e ainda não posso. Mas sofri muito nessas terras distantes. O que também me consola é ver que vocês foram aos poucos consolando e papai não nos quer ver tristes, porque ele não está morto, mas vivo em Cristo. E seu corpo está na catacumba esperando o também dia da nossa ressurreição. Sentir saudades e sofrer a ausência faz parte. Mas também faz parte agradecer a vida de papai que esteve na terra por 79 anos. Foi um homem bom, carinhoso, bom esposo, bom pai, bom avô, bom sogro, bom amigo. Era um homem que já não escutava muito, mas era excelente de comunicação. Escutava com coração e se alegrava com cada pessoa que chegasse em casa. Era feliz e fazia os outros felizes. Era um homem rico de coração, muito rico e apaixonado por sua família. Agradeço de coração ao Padre Adinaldo, que há um ano prontamente celebrou a Missa de Corpo Presente. Acompanhei de perto por meio de vídeos, fotos e orações. Obrigado, Padre, por mais uma vez celebrar para os meus, hoje, um ano depois do sepultamento de papai. Rezo por vocês e rezo por papai. Em julho, volto para o Brasil. Até julho. E que Deus nos abençoe. Roma, 15 de dezembro de 2021.